Governo retoma assinaturas de contratos. Vamos falar então com o repórter Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, assina daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a portaria de revisão da área do porto organizado em Ibituba, em Santa Catarina. De janeiro a agosto deste ano, o porto movimentou cerca de 4 milhões de toneladas. A pasta também vai tratar de 10 contratos de terminais de uso privado nas 5 regiões do Brasil. Estão previstos investimentos da ordem de 750 milhões de reais. Na semana passada, o ministro da Infraestrutura esteve em Nova Iorque, onde realizou reuniões com 68 representantes de investidores, como fundos, bancos e associações, que juntos representam um mercado de mais de 2 trilhões de dólares. A intenção da viagem foi chamar a atenção para os projetos de infraestrutura no Brasil, que segundo o ministério, podem chegar a 217 bilhões de reais em investimentos nas próximas décadas em portos, ferrovias, rodovias e aeroportos. Mara. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo.